Super Soccer Champions 2023 é um jogo aguardado por muitas pessoas. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre todas as melhorias que iam deixar o Super Soccer Champions perfeito. E hoje teremos uma participação muito especial e vamos mostrar várias ideias que vocês vão gostar. Então sem mais enrolações, vamos para esse vídeo. Fala aí gente, eu sou o Thiago e você está no Art Gameplay. Quando eu gravei os vídeos sobre o Super Soccer Champions 2022 perfeito, muitos de vocês curtiram o vídeo e deixaram as suas sugestões. E agora nós estamos aqui com o Super Soccer Champions 2023 perfeito. O vídeo de hoje contará com a participação especial do Zaki. Opa, fala aí! Ele tem um dos maiores canais sobre o Super Soccer Champions e é uma grande alegria poder fazer essa parceria com ele. O canal do Zaki vai estar no primeiro link na descrição e peço que vocês ajudem ele ali se inscrevendo no canal e vendo os vídeos que vocês vão gostar demais. Então agora, vamos para esse vídeo. A primeira coisa que pode melhorar no Super Soccer Champions é a personalização. Talvez vocês estejam me perguntando, o que isso quer dizer? Seria bom se nós tivéssemos a oportunidade de personalizar os estádios, os jogadores e também outras partes gráficas do jogo. Eu sei que isso seria algo muito difícil de implementar nesse jogo que é o Super Soccer Champions, mas seria algo novo e completamente diferenciado. Além de personalizar os estádios, a gente poder também ter vários estádios, poder ter mais opção de estádio, porque praticamente em todo clube que a gente joga é o mesmo estádio. Então, para meio que dar um pouquinho mais de ar realista para o game, para a nossa gameplay, eu acho que seria muito bom a gente poder estar jogando em vários estádios diferentes. Eu acho que seria uma boa. O Elton Bird também poderia acrescentar mais uniformes, pelo menos para os times mais famosos, porque nós sabemos que os times não possuem apenas dois uniformes, né? Nessa parte de personalização, o Super Soccer Champions tem muito a melhorar, mesmo sendo um jogo estilo retrô. Sabemos que no Super Soccer Champions, nós temos a Champions League, a Champions da Ásia e também a Libertadores, além de alguns torneios como a Eurocopa e também a Copa América. Mas essas duas competições que poderiam ser acrescentadas são o Mundial de Clubes e também a Copa do Mundo. Disputar a eliminatória, as Copas do Mundo e tudo mais, né? Praticamente todos os jogadores do Super Soccer Champions gostariam de ver essas competições serem acrescentadas no jogo. A Nations League também seria um acréscimo muito bom para esse game. O modo online desse game é uma das coisas que as pessoas mais procuram aqui no canal. Eu já até fiz um vídeo sobre como jogar o modo online do Super Soccer Champions. Esse modo é um dos que mais podem melhorar. Para facilitar a vida de todos os jogadores, o Elton Board poderia permitir que todos nós criássemos um perfil unique name. E assim nós poderíamos encontrar outros jogadores sem precisarmos estar conectados na mesma rede Wi-Fi. Isso seria muito melhor e tornaria o prestígio e a fama do Super Soccer Champions muito maior do que já é atualmente. Muito se fala e muito se pergunta sobre o modo editor. O que nós sabemos é que esse modo é liberado quando nós jogamos um torneio entre as seleções, onde nós podemos editar livremente todas as seleções do torneio. Mas para os times, o modo editor está simplesmente bloqueado. Apenas disponível na versão paga ou com D-VIP liberado. Para muitos jogadores, seria algo perfeito ter um modo editor completamente liberado e gratuito no jogo. Caso isso acontecesse, todos nós poderíamos editar livremente o Super Soccer Champions. E é lógico que isso seria algo muito bom para o jogo, mas é algo assim que eu não acredito que vai acontecer. Mas se acontecer, vai fazer nosso dia muito feliz. E nesse momento que eu te convido a se inscrever no canal e a deixar o seu gostei desse vídeo, para que você possa acompanhar cada vez mais as novidades sobre o Super Soccer Champions. Enquanto eu estava criando esse vídeo, eu pensei, imagina se fosse possível treinar seleções no modo carreira do Super Soccer Champions, assim como é do FIFA. Eu sei que isso é algo quase impossível de acontecer, e seriam necessárias muitas melhorias no Super Soccer Champions, mas isso com certeza descearia um modo carreira muito incrível, se tornando muito mais famoso do que é atualmente. Você já imaginou aí treinar um time ou uma seleção, ou até mesmo treinar os dois juntos no Super Soccer Champions? Isso seria um negócio assim, genial para esse game, seria muito louco. Mas e aí, quais são as outras coisas que poderiam deixar o Super Soccer Champions 2023 perfeito? Comenta aí embaixo, não se esqueça de conferir o canal do Zach, porque ele tem vários vídeos muito bons sobre o Super Soccer Champions, e também sobre outros jogos. Então, eu agradeço sinceramente a todos que assistiram até aqui. Tamo junto, e até a próxima!